Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Uchoa, mais uma vez aqui na Receita da Semana em Enquete da Semana vocês escolheram lá no nosso site e foi o Bolo de Flores da Bela uma composição, é um bolo composto com os produtos da Bela e a linha de corantes Grand Chef então vocês estão vendo o resultado aqui e é mais um incentivo para vocês se inscreverem no nosso concurso, no Grand Chefs Cake Designer Full Talent que é o nosso concurso da Padaria 2000 então com essa receita fica um incentivo um exemplo do que você pode confeccionar aí para o nosso concurso então sem mais delongas, bora para a receita? Bom pessoal, para o primeiro passo da receita nós vamos começar pela massa eu adiciono aqui 300 gramas de ovos em seguida eu adiciono 280 gramas de açúcar eu dei uma peneiradinha nele primeiro e logo em seguida eu já ponho para bater vai bater essa mistura aqui por 4 minutos bom, assim que eu terminei de bater os 4 minutos aqui vocês vão ver que a mistura fica um pouquinho mais clara né? ela cria um pouco mais de espuma, de volume eu já entro aqui com 300 ml de óleo e 350 ml de leite vou misturar isso aqui um pouquinho na velocidade mínima da batedeira só para agregar os ingredientes bom pessoal, agora eu vou utilizar o cacau black da Bela o cacau black ele tem um diferencial ele vai alterar a nossa cor de massas então para macarrons, pães, bolos tem uma infinidade, uma versatilidade enorme de aplicação isso vai conferir para vocês na sua receita total diferencial porque não vai haver necessidade de adicionar nenhum tipo de corante o próprio cacau ele já vai atingir essa tonalidade aí naturalmente com a própria coloração dele bom, nessa massa eu vou utilizar da seguinte forma vou adicionar ele na farinha vou mesclar os dois ingredientes aqui em seguida eu aplico ele aos poucos aqui na nossa massa e vocês vão conferir que é fantástico o produto vai valorizar o seu trabalho e vai agregar ainda mais valor na sua produção bom pessoal, assim que eu terminei de agregar aqui os outros líquidos eu entro com 400 gramas de farinha de trigo e 40 gramas de cacau black da Bela coloco ele para bater na velocidade lenta da batedeira mais lenta, só para misturar e vou acrescentando colherada por colherada aos poucos até agregar completamente como eu já havia falado vou entrar com os 18 gramas aqui do fermento em pó e só agregar também na velocidade lenta só para misturar bom pessoal, finalizei o batimento aqui da massa agora eu vou adicionar vou dividir essa massa na realidade em 3 aros aqui de 20 cm de diâmetro eles tem uma média aqui de 4 cm de altura então eu dei duas opções para vocês aqui ou papel manteiga ou então eu coloquei o papel alumínio para forrar o fundo do aro e a massa não vazar na hora que tiver ido para o forno bom, agora que eu finalizei a divisão aqui vou levar essa massa ao forno se for forno lastro, 180 graus aproximadamente aí uns 25 minutos se for o forno turbo eu vou assar ele a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos vai de acordo muito com o forno tá, e um segredo para vocês que eu vou contar agora é que para quem participar do concurso Grand Chefs Cake Designer Full Talent deste ano os 3 primeiros colocados irão ganhar essa maravilha aí que é esse forninho exclusivo da prática mais uma dica para vocês é participar do nosso concurso e se inscrever o quanto antes e quem sabe você pode ganhar essa maravilha esse presentão da Padaria 2000 então nós vamos para a próxima etapa aqui é o recheio do nosso bolo tá, então para o nosso recheio eu vou utilizar 355 gramas de creme de avelãs branco boníssimo da Bela tá, o boníssimo ele tem a característica de ser um creme de avelãs só que na versão branca né, não tem chocolate na composição em seguida eu acrescento 50 ml de leite condensado e depois eu vou acrescentar 100 gramas de creme de leite bom, assim que eu adicionei os ingredientes aqui na batedeira vou fazer a primeira mistura aqui bom, assim que eu bati aqui mesclei os ingredientes tá, por cerca aí de um minuto um minuto e meio ele já mesclou já misturou ele fica numa espécie de uma ganache agora eu vou adicionar 200 gramas de chantilly batido o chantilly ele está em ponto firme bom pessoal já adicionei o chantilly já bati tá ele fica numa consistência nem muito firme nem muito líquida por último eu acrescento 8 gramas de gelatina ela já está hidratada já foi hidratada depois eu derreti tá bom pessoal primeira etapa do nosso buttercream de merengue suíço eu vou mesclar as claras e o açúcar aqui eu tenho 210 gramas de claras de ovos tá em seguida eu adiciono 345 gramas de açúcar bom inicialmente eu misturo ele a frio e assim que eu dissolvi aqui bem mesclei os dois eu vou ligar o nosso fogão tá lembrando que ele já está em banho maria e vou elevar essa mistura sem parar de mexer até 65 graus tá bom pessoal assim que eu elevei a temperatura tá um ponto importante elevar o fogo colocar no banho maria tá isso é interessante pra não cozinhar as claras aqui elevar essa temperatura com o fogo baixo tá mesmo no banho maria então ela vai aos pouquinhos chegando na temperatura e você não corre o risco de perder o merengue aqui tá assim que eu atingir a temperatura eu verto isso na batedeira e vou pôr pra bater em velocidade alta tá a máxima da batedeira até montar o merengue ficar num ponto firme bom pessoal ó cheguei no ponto do nosso merengue tá ele está completamente firme ó vou tirar aqui pra vocês verem ó fica no ponto de pico firme bom agora eu vou adicionando a manteiga aos poucos bom pessoal assim que o nosso buttercream já chegou no ponto eu venho aqui e adiciono cerca de meia colher de sopa tá vai dar uma média de 5 gramas da pasta saborizante puro sabor da bela de baunilha tá então eu só mesclo aqui só misturo um pouquinho na velocidade lenta mesmo só pra agregar a nossa pasta saborizante né e conferir o sabor que a gente deseja aqui no nosso buttercream bom pessoal já mesclei a nossa pasta saborizante aqui no nosso buttercream vou tirar aqui pra vocês verem o ponto do nosso buttercream ele fica branquinho ó numa consistência muito parecida com o do chantilly fica firme consistente tá vai ficar bem bacana na hora de decorar o nosso bolo vocês vão ver já já bom pessoal agora que eu já tô com tudo montadinho aqui nós vamos pra etapa de montagem do bolo tá nossa massa já tá aqui como eu já havia explicado pra vocês eu dividi as massas tá ela forma só uma barriguinha aqui depois de sair do forno eu corto ela aqui tá tiro a parte de cima deixo retinha pra montar o bolo e o bolo se manter mais bem estruturado e reto né então eu inicio a primeira etapa com a primeira parte da massa bom e pra montagem eu tô utilizando uma forma ela tem 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura essa forma tem um fundo removível e eu coloquei um saquinho aqui na lateral um saquinho plástico forrei aqui o fundo do ar da forma e coloquei a primeira camada de massa assim que eu encaixei eu venho com uma calda nessa calda eu misturei 150 ml de água tá 150 ml de leite condensado e uma colher de sopa ou seja umas 10 graminhas da pasta saborizante de baunilha da Bela tá pra ela dar um saborzinho a mais na nossa calda então eu venho com o nosso regadorzinho aqui rego a primeira etapa da massa bom em seguida eu venho com o nosso buttercream tá já tá na manguinha com o bico perlé e vou aplicar ele aqui na lateral formando uma barra de contenção aqui ó bom em seguida eu venho com a nossa mousse tá de boníssimo e aplico ela aqui da mesma forma tá então eu venho aqui em volta da nossa buttercream e sigo o mesmo processo faço isso com as outras duas camadas tá levo esse bolo já montadinho pra geladeira espero ele gelar completamente tá pra se estruturar isso vai levar em geladeira aí por volta de 3 a 4 horas tá ou até um pouco mais depende da geladeira o ideal o certo a gente deixar de um dia pro outro coloca um pezinho em cima se for necessário pra prensar bem ele esse bolo ficar bem estruturado pra depois a gente cobrir ele com o nosso buttercream bom pessoal pra nossa decoração agora eu vou tingir tá separei 3 porções do nosso buttercream e vou tingir com o corante lipossolúvel da linha Grand Chef tá inicialmente eu vou usar aqui a cor rosa tá que é o magenta porque o corante ele tem um potencial de coloração muito forte então ele é muito concentrado então eu inicio aqui misturando bem bom já cheguei na nossa tonalidade aqui um rosa mais um pouco de chiclete um pouco mais escuro bom agora eu vou repetir esse processo tá esse mesmo processo com a cor lilás e a cor maçã verde tá as outras duas porções que eu tenho ali separadas bom pessoal agora nós vamos pra etapa da cobertura já coloquei o nosso buttercream branco aqui numa manga tá com o bico perlé coloquei o buttercream roxo tá que no caso é o lilás clarinho já tá na outra manga cortei só aqui vou iniciar aplicando o nosso buttercream roxo aqui no pé do nosso bolo aplico uma camada aí eu ajusto aqui com a espátula em seguida eu venho com a outra camada de buttercream branco e vou fechando o bolo aqui aqui no centro eu finalizo com o restinho do roxo depois finalizo com a outra camada do branco aqui aliso aqui no centro pra dar um efeito mesclado tá em seguida aliso toda a lateral aqui tiro o excesso aqui em cima o mesmo processo só que eu vou puxando aqui aliso um pouco e com o pente tá eu venho aqui e faço umas ranhuras aqui formando um desenho na lateral do bolo bom pessoal agora que a gente já finalizou aqui uma parte da nossa decoração fiz umas pitanguinhas com um bico pitanga bem pequenininho e vou aplicar as nossas rosas aqui uma após a outra então eu venho com a tesoura aqui eu levei ela um pouquinho pra geladeira pra ela firmar ficar um pouquinho mais fácil de manusear eu venho com a tesoura aberta tá aplico a primeira aqui em seguida venho com a segunda rosa tá aplico ela aqui no nosso bolo depois já venho com mais uma aqui depois aplico a outra aqui bom por último coloquei num cartuchinho de papel manteiga nosso buttercream já tingido de verde com a cor maçã verde e venho aplicando aqui eu cortei as pontas tá formato aqui de V pra formar a folhinha aqui então eu vou dando um uns umas batidinhas tá pra que ele forme daquele efeito de folha mesmo tá então aplico aqui bom pessoal já tá nosso bolo pronto aqui tá já tá finalizado e aqui eu queria mostrar pra vocês o quanto a matéria-prima é importante na confecção dos nossos produtos então se você tiver um bom corante um bom recheio bons produtos na composição total do bolo vocês vão perceber que não é só o trabalho né não é só um bom trabalho mas em si tudo tem que entrar em em comum acordo pra que o resultado final seja esse que a gente tá vendo aqui agora tá o buttercream como vocês viram é um creme muito estabilizado tá muita gente pergunta em relação ao buttercream por causa da temperatura a temperatura do buttercream é você pode estar mantendo ele na geladeira mantendo ele no freezer ele vai sempre se manter estável e vai dar esse último resultado que a gente tá vendo aqui tá espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo aqui na quadraria 2000 com meu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti